Gente, olha, mais uma vez eu estou aqui nos estúdios da TV Querencia para fazer um apelo, um apelo a todos vocês, a todos os cidadãos querencianos que hoje nos está acompanhando. Olha, eu estou aqui recebendo a visita da senhora Maria de Lourdes, ela que está juntamente com mais pessoas engajadas em ajudar, isso mesmo, e você pode ajudar aí do outro lado também. Vai ser realizado uma pizza em favor aí do tratamento de saúde da senhora Valdemira Alves Pereira, de 53 anos. Ela que é moradora de Querencia, mas reside no assentamento Peapingo d'Água e ela está há dois anos realizando um tratamento de câncer. Várias cirurgias, oito cirurgias ao todo já foi feita, né, dona Maria de Lourdes, e hoje ela está necessitando aí do apoio da sociedade, do apoio da colaboração dos munícipes querencianos para terminar aí este tratamento, tratamento esse que já prologa por dois anos. Explica hoje um pouquinho para a gente da necessidade da dona Valdemira, ela está na cidade de Barretos, mas tem alguns custos pessoais que tem que ser arcado, é isso mesmo? Isso, bom dia aos ouvintes da rádio, para todos que me conhecem, sou Maria de Lourdes, que muitos me chamam Maria japonesa. Nós estamos com essa amiga já há dois anos e pouco fazendo tratamento em Barretos e o recurso dela é pouco, né, nós sabemos que nós estamos aqui para ajudá-la, né, para fazer. Então nós estamos em prol de vender uma pizza, né, vender umas pizzas para poder recadar um dinheiro para ela. E você que é ser humano igual ela, né, e nós somos, eu queria fazer esse apelo para você estar procurando a gente ali na Avenida Central, na loja de Salaé Amodas, e fica ao lado da padaria de Elissa do Trigo. Se vocês interessarem, né, me ajudar, porque é bom, nós todos precisamos de ajuda, e eu queria que você me procurasse ou me ligasse no fone 8444-5259 e no vivo que é o zap, que é o 996-21-1950. E aí nós estaremos realizando agora no dia 11 de abril, vai ser no sábado, e a gente estará entregando essa pizza a partir do meio-dia. Se você está para nos ajudar, fica a critério seu e dá essa força para nós, e nós ficamos muito gratos a vocês. Meu obrigado. Gente, lembrando bem que o valor da pizza é um valor simbólico de R$ 30,00, onde você pode estar escolhendo aí sugestões de sabores. Sim, você pode escolher o sabor, que eu acredito que não vai ser só um sabor, vai ser mais do que um, né. Aí você liga, nos avisa, né, pedindo qual vai ser o seu sabor que você vai querer, e a gente estará atendendo o cliente da moda que ele gosta, tá. Gente, só para esclarecer para vocês e mostrar o tamanho da importância e do apoio que a dona Maria de Lourdes, né, juntamente com demais pessoas, está realizando em prol aí do tratamento de saúde da senhora Valdemira Alves Pereira. Ela que já, através de uma pancada, né, algum tempo atrás, descobriu que estava aí com um câncer que pouco tempo agora foi descoberto a raiz, né, deste câncer. Após realizar oito cirurgias, a mesma passou por vários momentos difíceis, e um deles é mais uma vez agora, onde ela já iniciou, estará iniciando, portanto, o primeiro tratamento, né, da quimioterapia, é isso mesmo, Dona? É, a radioterapia, ela já fez, segunda-feira ela começou, e nessa primeira sessão ela estará fazendo 20 radioterapias, né, e vai descansar um pouco, depois acredito que vai voltar para fazer novamente, né, que o nosso objetivo é de ver ela sarada, né, boa, e nós cremos que Deus está no controle, que Deus tem dado muita força para ela, ela tem sido uma mulher muito, assim, alegre, num momento muito difícil, ela ainda está sorridente, ela está falando que está tudo bem, que Deus está no controle, então é muito importante nós saber quando a pessoa põe a Deus em primeiro lugar, isso é muito importante, esse objetivo das pessoas colocarem a Deus em primeiro lugar, por isso eu creio que ela está até aqui, nessa situação que ela está, viva ainda, porque eu vi a situação dela muito feia, né, mas eu creio que ela está até aqui, ao ponto que ela chegou, porque ela é muito forte e valente contra essa enfermidade, Deus vai continuar dando a vitória para ela. Só lembrando bem, esclarecendo, que a Assistência Social, Prefeitura Municipal de Querência, né, está dando todo o apoio, o suporte na realização do tratamento, onde a passagem, né, da dona Valdemira é paga pela assistência daqui até a cidade de Goiânia, né, de Goiânia para Barretos, ela mesmo tem que arcar aí com as suas despesas, é isso mesmo, né? Isso, ela ganha da Prefeitura daqui até Goiânia, né, e de Goiânia para lá ela paga, e lá também a Prefeitura ajuda ela na casa de apoio, né, que ela não paga o aluguel, ainda graças a Deus por isso, que a Prefeitura tem ajudado bastante. E ela está ali, mas ela tem as despesas, né, tem algum remedinho, que não é um remédio assim, mas ela sempre tem algum remedinho, ela tem os gastos dela pessoais, né, que não é muito fácil, e então a gente resolveu realizar essa campanha dessa pizza para ela, para ela, é, porque ela vai demorar de vir, ela deve vir só lá pelo meio de junho ou julho, então já tem dois meses mais que ela está lá, então gasta, né, e o esposo não pode trabalhar porque está na companhia dela, está ajudando ela, que ela não pode viajar sozinha, então é onde a gente se dispôs a ajudar ela, né. Tá aí, gente, olha, tá o pedido, tá o apelo mais uma vez, né, tanto da Dona Maria de Lourdes, né, quanto das suas colaboradoras, né, suas apoiadoras que vêm ajudando, incentivando, engajando nesta campanha, e nós, mais uma vez, da TV Quereza, estamos fazendo o nosso papel social, que é pedir a sua ajuda, a sua colaboração, em prol do tratamento da Dona Valdemira Alves Pereira, de 53 anos, ela que neste momento está precisando da sua colaboração, da sua ajuda, e você pode ajudar comprando uma pizza, um valor simbólico de 30 reais, para ajudar no tratamento aí da Dona Valdemira.